Bom, gente, quem está aqui, está assistindo pelo Instagram, tá? A live no Instagram do Ead, Unicenso Maraquim Terói. E quem está aqui, então, está sendo gravado para postar depois no YouTube. A gente teve problemas técnicos aqui enormes e o YouTube está muito instável, então a gente não conseguiu fazer a live. Para não atrasar mais na nossa live hoje, a gente vai gravar e vai disponibilizar para vocês depois lá no YouTube, tá bom? Então vamos começar aqui, quem está assistindo ao vivo, você, nem sempre a gente vai estar olhando aí, né? A gente vai estar olhando as vezes aqui para a câmera da frente, a gente está assistindo, isso aí. Então vamos começar. Eu sou a Nani, você que está aqui no canal, já estava aguardando essa live, e a gente vai falar sobre faculdade Ead, tá? A faculdade que eu fiz. E aqui, então, a minha amiga, ela vai se apresentar para vocês e vai mediar, a gente vai bater um papo aqui muito legal sobre faculdade Ead e de Moda, né? Verdade. Prazer, pessoal. Meu nome é Aline, eu trabalho na Unicenso Mar, sou consultora aqui do polo da região Oceane, que é um prazer grande estar falando aqui com todos vocês, né? Pedimos mais uma vez desculpas aí pelos contratempos, mas é tecnologia, né? E quem sabe fazer ao vivo acontece. Que verdade. Nós achamos muito importante fazer essa live, né? Aqui com a Elane. Porque a Elane, ela teve uma experiência muito bacana na nossa instituição, não precisa exumar, né? É uma instituição que já está há mais de 30 anos no mercado, temos 10 anos no Ead, e isso faz toda a diferença, né? Às vezes a gente acha que não, mas estar há 10 anos no mercado traz pra gente um know-how muito grande e com certeza faz toda a diferença na vida dos nossos alunos. E foi pensando nisso, nessa diferença que a gente faz na vida dos nossos alunos, que a gente pensou em conversar com você, Elane. Pra gente entender, saber como que foi essa formação, né? As pessoas geralmente têm algum preconceito com o EAD, né? Será que dá? Será que não dá? Será que funciona? Será que de fato eu vou me tornar uma profissional? E aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência sua, como que foi estudar a Ansesumar, né? Nessa metodologia EAD e o que agregou de valor aí pra você? Olha, eu já tenho até alguns conteúdos aqui no canal, algumas pessoas devem ter assistido, né? Sobre a faculdade de moda. Só pra você ter uma noção de como eu gostei da experiência. E assim, posso já adiantar pra vocês que pra começar eu também fiquei com o pezinho lá atrás nesse sistema EAD, tá? Mas ao longo da conversa aqui, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E assim, me formei agora, eu tô muito satisfeita e quero contar um monte de coisa pra vocês. Essa metodologia, né? Você falou que deu um friozinho na barriga, que você também ficava com esse receio, né? E quando esse tabu foi quebrado? Então, quando eu comecei a faculdade, a gente começou a pesquisar sobre faculdade de moda. E quando eu soube do sistema EAD, apesar daquilo me favorecer muito, porque eu também sou mãe, dona de casa cheia de coisas, tarefas pra fazer, eu fiquei com o pé atrás. Porque como é que se faz, então, um curso de design de moda, que é uma coisa tão prática, né? A gente tem que fazer um trabalho físico mesmo, à distância. Como é que ia funcionar isso? Aí dá a impressão de que é uma coisa que não funciona, que é uma faculdade fraca e tal. Mas, então, a gente resolveu, eu e uma amiga minha, né? Que a gente começou junto, a gente resolveu pesquisar outras faculdades próximas, a gente na localidade, faculdades físicas, presenciais. E aí a gente se deparou com isso, que a Unicefumar, comparada com as faculdades presenciais, ela está no mesmo patamar, praticamente. E aí a gente pensou, bom, o negócio é bom. Não é conciliar, não é verdade? Isso. Não ganhar tempo, é a mesma qualidade. A gente coloca, então, no papel aquilo, porque a gente fez a pesquisa aprofundada, a gente não começa na faculdade, assim, do zero, do nada. E aí, poxa, está no mesmo patamar que uma faculdade presencial e eu não vou precisar gastar dinheiro com passagem, não vou precisar ficar horas em trânsito, porque a gente, eu detesto trânsito, assim, é terrível. É, posso fazer no horário que eu quiser, então eu tinha meus projetos, minha família, e tive todo o tempo do mundo para fazer tudo isso. E, assim, me ajudou muito esse fato de poder fazer faculdade em casa, né? O meu refúgio ali, de ter o meu tempo para fazer isso. Então, aquele friozinho na barriga, ele praticamente acabou quando eu me aprofundei nas pesquisas, quando eu comecei a comparar com as outras faculdades. Porque, realmente, gente, você não perde nada para a faculdade física, sendo uma faculdade EAD. Então, foi ali que acabou o meu tempo na barreira e a gente se matriculou e comecei a faculdade assim. Muito bom você contribuir com essa sua experiência, Elane, porque nós, da Unicesumar, a gente se preocupa muito, né, com uma entrega, com o que nós vamos entregar para os nossos alunos. Então, muito mais do que entregar um diploma, é entregar uma profissão, né? É formar um profissional. E eu acho que nós, como instituição, temos uma responsabilidade muito grande, tá? Então, hoje a Unicesumar, ela tem esse diferencial, nesse formato, né, da metodologia EAD, porque a gente entrega material didático para os nossos alunos, né? A Elane teve acesso a esse material. É um material constantemente revisado, tá? Não são aulas gravadas apenas, né? São aulas gravadas sim, mas são aulas gravadas constantemente, né? Então, a gente está sempre revisando esse conteúdo. Além disso, nós temos aulas ao vivo, né? Então, assim, você só está distante do professor fisicamente, mas ele está ali naquele momento para tirar suas dúvidas, né? Você está ali participando com o seu grupo, né, de estudantes que está ali no mesmo objetivo que você, né? No mesmo mercado. Faz tanta diferença. E acaba que um contribui com o outro. E muito bom isso, Elane, porque, assim, nesse momento da pandemia, né? Nós tivemos, assim, uma reviravolta nessa parte educacional, né? Porque a gente vê hoje muitas pessoas que não acreditavam nesse formato começam a rever conceitos. E daí a importância da gente trazer essa live hoje, né? Que é importante a gente abrir a nossa mente, né? Para o novo, né? Então, a gente tem falado muito ali depois da pandemia do novo, novo. E é muito o que a gente está vivendo, né? É um novo formato, é uma nova forma de viver, é uma nova forma de trabalhar, né? Nós estamos aqui distanciadas, né? Com algo, com todo o cuidado. Tivemos todo esse cuidado, tivemos todo esse cuidado e esse é o nosso novo, novo. E na parte da educação, não é diferente. E a princesa do mar, ela quer somar. Ela quer se preocupar realmente com a entrega dela. Ela não quer apenas que você seja mais um aluno, que você seja mais um diploma. E aí eu queria que você contasse para a gente, Elane, diante dessa experiência que você teve, né? De todo esse tabu que acabou sendo quebrado, né? Com uma experiência positiva que você teve com a instituição, né? O que esse curso agregou na sua carreira, sabe? O que ele trouxe de diferença para você? Então, é interessante você falar, né? Que essa virada que a gente teve por causa da pandemia e muita gente realmente voltou os olhos para o sistema EAD e viu que funciona. E eu consegui ver isso logo no início. Porque assim que eu comecei as aulas na faculdade, gente, assim, eu tinha na minha cabeça que ia ser um pouquinho mais fácil do que uma faculdade presencial. Muito esperada. Eu tinha. Então, logo isso foi quebrado, né? Eu vi que eu ia ter que me dedicar muito. Eles puxam bastante, sim, nas disciplinas. E aí eu vi que eu podia fazer a prática, que é para vocês verem até algum material que foi feito na faculdade, tá? E aí o que acontece? Essa experiência do EAD, através mesmo da ONI SESUMAR, eu entendi que hoje em dia a gente tem tecnologia de soda para compensar essa não presença sua no meio físico, numa faculdade. A gente tem como enviar trabalho por meio de vídeos, por PowerPoint. E assim, muita gente tem medo, às vezes, de ingressar numa faculdade EAD porque não sabe utilizar a internet, né? Os meios tecnológicos. E lá dentro da plataforma a gente tem cursos ensinando a usar tudo isso. A gente tem curso de PowerPoint, a gente tem curso de Excel. E aí toda a orientação para você saber utilizar esses meios de entrega do seu material ali, dos seus trabalhos físicos mesmo lá para a faculdade. E isso contribuiu muito, principalmente assim, de uma forma muito especial para o que eu faço hoje em dia. Eu, além de ser aqui uma digital influencer, ele tem um canal no YouTube, falo sobre costura, mas falo também sobre moda, eu criei meu próprio método de ensino de costura. Então, hoje eu tenho um curso de costura online. Então, muito do que eu vivi ali também me tirou aquele preconceito do A Distância de uma forma tão forte que eu decidi, então, também entrar nesse mundo. Então, assim, para vocês verem como que aumenta a confiança, né? Eu jamais teria começado o meu próprio curso, né? Feito o meu próprio curso se eu não tivesse passado pela experiência da Unicê do Mar. E bacana, assim, ouvir você falar, contar a sua história, porque a gente percebe que, de fato, não foi só um diploma ganho, né? Despertou você para o empreendedorismo, né? Para coisas muito maiores, né? E aí, eu acho que esse é o propósito da Unicê do Mar, sabe? Quando a gente fala da instituição, a gente fala com muito carinho, porque a gente tem muita segurança, né? Quando a gente fala da Unicê do Mar, porque a Unicê do Mar, ela se preocupa com aluno. É verdade. E ter um aluno que hoje está formado, né? Ela acabou de se formar com a gente e ver o quanto, né? Esse curso, né? O quanto a instituição colaborou e fez a diferença na vida dela. Nossa! Isso aí, para a gente, é muito prazeroso. E é real, gente, assim, inclusive, quando você falava, eu lembrei. É importante deixar aqui para vocês que a Unicê do Mar, ela faz mesmo esse trabalho de orientação com aluno e também de um trabalho de coach, né? A gente tem o Projeto Gol. Exatamente. O Projeto Gol, ele serve justamente para te colocar como um profissional na sua carreira. Ele te incentiva, ele faz esse trabalho de te colocar para cima, de te ajudar a organizar seu tempo. Porque o mundo está bom também. Além das pessoas, às vezes, não terem dificuldade de acreditar nessa metodologia, elas também, jogando para o lado pessoal, elas acham que não vão conseguir ter disciplina, né? Nessa gestão do tempo do EAD. E aí, pensando nisso, né? E sabendo que era uma dificuldade de muitos, a Unicê do Mar criou uma matéria, tá? Que é essa que a Elane está falando com a gente, que é a matéria Gol, que ela visa exatamente isso, né? Te mostrar caminho, te ajudar como você gerir esse tempo. E aí, quando você aprende a gerir o tempo, ela vai muito além do estudo, né? Porque quando você sabe gerir o seu tempo, você vai gerir melhor o seu tempo no estudo, no profissional, no pessoal. E essa ideia de melhorar os nossos alunos em todos os âmbitos é sensacional, é muito legal. E assim, vocês podem ver que realmente funciona, né? Funciona. Eu me sinto uma pessoa diferente, realmente, de quando eu comecei. Eu lembro de ter feito um trabalho, logo no início do projeto Gol, que era o quadro dos sonhos. E eu fiz aquilo assim, porque está na disciplina, eu vou fazer. E eu fiz o quadro dos sonhos. E, gente, eles te falam para depois você voltar naquele quadro dos sonhos e ver o que você conseguiu até ali. E é infalível. Você passa por todo o processo da faculdade, dos cursos, da disciplina, e você consegue realmente, com os seus objetivos, você conclui os objetivos. E você consegue ver claramente o seu crescimento ali como pessoa, né? Também como profissional dentro do curso e por causa do curso. Isso é muito importante. Eu tive meus visões muito ampliados, assim. Eu achava, por exemplo, que a faculdade de moda, ela ia... Era mais sobre desfiles, sobre fazer roupa e tal. E tem tanta coisa ali dentro. A gente tem contato com tanto profissional muito mais experiente. Aulas ao vivo, palestras, tudo aquilo ali só agrega. E aí, assim, vai somando, né? Vai somando e você termina melhor. Você não sai a mesma coisa, né? Quando termina uma faculdade dessa. E eu tenho para mim que isso é muito por causa desse trabalho pessoal. Esse trabalho, né? Junto ali com aluno que vocês fazem. Porque eu, assim, eu tenho amigos que fazem faculdades presenciais em outros lugares. E esse tipo de cuidado, a gente não tem uma faculdade presencial. É, a gente toma muito esse cuidado na Unicezumar. E os nossos alunos, eles nunca são mais um. Cada um é um, né? E a gente quer cuidar, quer tratar. E eu acho que o nosso maior desafio é levar cada um deles à formação. E é muito gratificante quando a gente vê e escuta depoimentos como o seu, né? De tanto sucesso, de tanto crescimento. Eu acho que faz todo o nosso esforço, né? E está sempre melhorando. E está sempre cuidando dos nossos alunos, né? Com os nossos polos de apoio. Hoje nós temos mais de 700 polos espalhados no Brasil, né? Temos polos internacionais também. Então vocês podem ver que não é um projeto que começou ontem, né? É um projeto que já está há bastante tempo no mercado. E com esse diferencial. E que, graças a Deus, mesmo num momento assim, Elane, tão difícil. Que a maior parte das pessoas viveram, né? Que foi... A gente, na verdade, ainda vive, né? Ainda vive, é. Eu acho que a gente está reaprendendo todos os sentidos da vida novamente. E é muito bacana a gente perceber que o quanto a Misesumar, mesmo num período tão difícil, tem crescido. E o quanto ela tem feito diferença na vida dos nossos alunos. Isso realmente faz tudo valer a pena. Mas mostra então pra gente esses trabalhos aí que você trouxe. Então, eu escolhi trazer esse trabalho aqui porque é um trabalho de mulagem que a gente faz. É quase um processo todo do estilismo, né? Eu trouxe aqui quatro etapas da construção de uma roupa exclusiva, né? A gente faz primeiro o croquis. Deixa eu chegar aqui mais próximo. Esse aqui é o croquis. Então, a gente cria primeiro, né? Eles te ensinam a criar uma peça e transformar isso em croquis. E aí, com o croquis disponível, a gente faz esse processo aqui. Que se chama mulagem. A gente faz uma roupa como se fosse um esboço na própria manequim, né? No busto de modelagem, que é esse manequim grandão aqui. E depois, com essa peça aqui pronta, a gente faz o molde em papel. E aí, passou tudo pro papel direitinho, a gente vai então pra finalizar a construção de uma peça piloto. Que é a peça que vai se transformar, então, na roupa lá das passarelas que você vai ver nos desfiles aí, tá? Isso aqui é uma amostra do que você pode aprender no curso de moda, tá? Isso aqui é a resposta do vestido que tá finalizadinho. E tem outros trabalhos, assim, tem esse sapatinho aqui. Isso aqui foi um trabalho de customização de calçado. Porque a gente não aprende só sobre roupa na faculdade de moda, não, tá, gente? A gente aprende um pouquinho sobre design de joias, design de sapatos, de bolsas. Então, esse daqui é um sapato que foi criado no meio, da mesma forma, né? A gente faz primeiro o croquis e depois desenvolve até o produto físico. Esses daqui são os trabalhos físicos que eu tenho pra mostrar pra vocês. Todo o resto é mais desenho, assim. E tem também o trabalho da Barbie, que eu não pude trazer pra vocês, que não deu pra trazer tudo. Esse daqui, por exemplo, é o croquis de desenvolvimento do sapato, olha. Então, teve o croquis do sapato. Ah, esse daqui foi um trabalho que eu gabarintei, que eu gosto muito. Que era pra criar uma coleção de moda pensada, né? Aqui eu tenho o modelo aqui do conceitual. E através do conceitual a gente desenvolve os modelos comerciais. E é só que é uma coleção pensada, né? A gente aprende a pensar uma coleção com o público-alvo. A gente faz pesquisa. Então, isso aqui é uma roupa feita pra um grupo masculino. Que gosta de pescaria e de esportes aquáticos, tá? As roupas são todas pensadas pra você tanto andar na rua, quanto fazer seus esportes aquáticos aí na praia, tá? Essa daqui é uma coleção também, que é da matéria de desenho de moda. Tá tudo protegido aqui, gente, porque eu sou desastrada. Aí eu protejo muito. Isso aqui é uma tabela inspiracional. É um tabuleiro quídea, tá? E eu fiz todo esse estilo aqui pensado no povo cigano. Isso aqui é um modelo conceitual de um vestido baseado em uma carroça de ciganos. Esse daqui é o outro modelo conceitual, né? Baseado na vida boêmia dos ciganos. E aí, a partir daí, a gente tem um modelo feminino, o masculino e o infantil. E aí, lembra que eu falei pra vocês que, né, a gente aprende um pouquinho sobre design de joias? Eu também fiz aqui, ó, um design. Esse aqui é um brinco, um bracelete e um anel. Todos eles são pensados no mesmo estilo cigano. Se você reparar, ele tem a forma aqui de uma roda da carroça do povo cigano. Tá vendo? Muito bacana. Então, ah, o sapato, olha. Esse aqui é o calçado. Também tem, assim, o mesmo estilo. Tem o pingente em forma de roda de carroça. As cores, tudo, a gente pensa de outra forma. E nesse trabalho aqui, foi quando, assim, eu me toquei que eu realmente estava pensando como uma estilista. Porque é engraçado, né, que a gente vai estudando e pensa, né? Quando é que eu vou aprender? Quando é que eu vou aprender? E quando eles passam o trabalho pra você e você faz, você fala, meu Deus, eu sou o estilista, eu já sei. E essa daqui é a bolsa. Esses daqui são só alguns dos trabalhos, gente. Toda matéria tem um mapa. Esse mapa, a gente entrega pelo próprio, pela própria plataforma, né? Pelo estúdio. E alguns físicos, a gente traz aqui no polo, então. E a gente participa de eventos no polo. Aqui no polo, inclusive, a gente teve um projeto muito legal que foi fazer roupas pra doar pra criança, né? Eu fiz algumas peças com a ajuda de uma amiga minha também de pulso. Ela me doou os tecidos. Qual que era mesmo o nome do projeto? Eu não me recordo agora. Foi pedido das crianças pra gente doar pras crianças carentes. Aí a gente começou a trabalhar nisso aqui. Ah, vamos ter essa ideia aqui. Foi uma iniciativa do próprio povo mesmo, né? Vamos fazer e doar. Aí a gente se juntou, assim, fez um monte de roupa e a gente doou um monte de roupa infantil. Então, além de tudo isso, do trabalho que a gente tem, dessa satisfação de entregar o trabalho, a gente também consegue ter esse acolhimento, né? Esse tipo de coisa. Eu me senti muito bem fazendo esse tipo de trabalho, de projeto, assim, de poder ajudar o próximo. Tanto que eu estou em contato até hoje aqui. Sempre que pode a gente dar um jeito de fazer um projeto. Que a gente chama de vida plena, né? Crescer e contribuir. Então, você cresceu, você aprendeu uma coisa nova, uma nova profissão, né? E já começou aí o do contribuir. Muito bem, muito bom mesmo. Eu acho que a ideia nossa, né? De trazer tantas coisas aqui, né? Tanto conteúdo pra vocês. Era mesmo de mostrar o quanto isso faz diferença e o quanto é possível. Então, chamar a atenção, né? De cada um de vocês. De que a gente pode acreditar, sim. Novo novo existe. Novas metodologias existem, né? A gente só tem que saber como fazer. E esse como, a Anciso Mar tá aí já há bastante anos no mercado. E estamos sempre buscando melhorias contínuas, né? Pros nossos alunos, pros nossos polos de apoio. Como Elane citou, né? Nós temos diversos polos de apoio. O polo de Niterói que deu todo esse apoio pra Elane na formação dela. Que com certeza fez toda a diferença também, né? No seu discurso, você também citou a plataforma. A nossa plataforma é uma plataforma de estudo próprio. Tá? Então, ela tem qualidade de som, de imagem, das aulas, né? Não fica travando, não fica caindo. Não é. Que é uma coisa muito importante, sabe, Elane? Da gente falar que é a primeira coisa que as pessoas perguntam ou pensam. Ah, eu não vou conseguir, vai cair, vai travar. Então, fiquem muito tranquilos quanto a isso, né? Nós temos muitos estúdios lá na nossa sede. A nossa sede, ela fica em Maringá, no Paraná, né? E é onde a gente faz a gravação das nossas aulas ao vivo, né? Das aulas gravadas. E é muito bom. Parabéns, tá? Por todo esse sucesso, por todo esse crescimento que você teve. Muito bacana de ver. E queria falar aí pro seu público que... Pra eles se darem essa oportunidade. Assim como lá atrás, você se deu essa oportunidade, porque nós somos responsáveis pela vida que nós vivemos, né? E só nós podemos mudar. E o dia que você acreditou nisso, foi lá, fez acontecer... É uma frase até do Paulo Vieira, que ele diz que tem poder quem age, mas poder ainda quem age certo. Então, você foi lá, você agiu, agiu certo, fez a sua escolha dentro daquilo que você gostava de fazer, né? Que bom que você escolheu no Sesumar, que bom que você esteve com o rosto, que a gente pôde contribuir, né? Pra sua formação, pra sua carreira. É muito gratificante mesmo pra gente ouvir testemunhos como o seu, né? Casos como o seu de sucesso. Esses cases fazem toda a diferença e trazendo um propósito ao nosso trabalho, ao nosso empenho que a gente tem. Tá? E aí eu acho que a gente pode ouvir, né? Se o pessoal tem algum questionamento no Instagram... É, no Instagram... Tem algum questionamento, alguma pergunta... O técnico vai dar uma olhadinha aqui pra gente... Enquanto ele olha ali, deixa eu falar pra vocês sobre o sorteio. Verdade! É... Parte boa da live! Aqui mesmo no canal tem muita gente comentando que quer cupom de desconto, Então olha só que apresentão que o Sesumar vai dar pra você que tá aqui assistindo a live. A gente vai sortear 40% de desconto pra graduação ou pós-graduação. Esses 40% de desconto são durante todo o curso, tá? Olha, 40% de desconto, gente. E sem pegadinha, né, Elayne? Sem pegadinha. Todo curso mesmo, pessoal. Todo curso. E aí a gente vai sortear pra você que assistiu a live. Vai deixar aqui embaixo no comentário, bota ali, quero participar do sorteio. E a gente vai sortear na segunda-feira. Pra dar tempo de todo mundo assistir o vídeo e comentar ali, tá? Você pode seguir o Instagram, é a de Unicesumar Oficial. Siga o Instagram, é a de Unicesumar Niterói. Unicesumar.niterói. Arroba Unicesumar.niterói. E segue eles lá, que a gente também vai passar o sorteio por lá. Mas pra participar do sorteio, você tem que comentar aqui embaixo, tá? Aqui no YouTube. Na segunda-feira, meio-dia, a gente vai fazer esse sorteio. Tá bom? Então já aproveita aí você que tá assistindo aqui, você que tá assistindo aqui pelo Instagram também. Já vai, assim que terminar de gravar aqui, a gente já vai postar lá no YouTube. Vai lá, assiste e deixa lá nos comentários pra participar do sorteio. Então, chegou alguma pergunta? Pergunta não, mas a Marcela Brandão aqui tá dizendo que ama a faculdade e que já tá fazendo mora-praia dela. Nossa, olha! Mais um case de sucesso, né? É, né? Tem bastante gente aqui acenando, tem bastante gente... Esse é o material didático, pessoal, que eu comentei com vocês, né? Em uma das minhas falas, que a gente entrega, tá? Pros nossos alunos. Então, além do conteúdo online, do conteúdo ao vivo das aulas, o aluno, ele também recebe livro, tá? De ótima qualidade o livro. Sempre em constante atualização, tá? Sempre tem material, todas as aulas têm material, você recebe. Além do livro, você pode, inclusive, baixar o PDF, né? Pode. Guardar pra você. Esse daqui, inclusive, essa disciplina, foi aonde a gente fez esse trabalho aqui, tá? Foi a modelagem tridimensional. Ai, que saudade desse livro. Eu tenho todos os livros guardados, irmã. Guardar com carinho, né? Um cheirinho bom, entende? Tá tudo guardadinho lá. Até já mostrei aqui no canal, sabe? A gente tem como deixar aqui assim. Não tem. Deixar mais ou menos aqui. Mais alguma... Mais algum comentário? Então, é isso, gente. Não sei quanto tempo de vídeo já... Chegamos apenas aos 28 minutos. Tem mais alguma coisa a acrescentar ali? Queria agradecer, Lani, pela oportunidade, né? Que você está dando à instituição, né? Pelo reconhecimento que você tem no nosso trabalho, tá? Também te agradecer por ter investido e apostado na Unicezumar. Acreditado, né? Que, de fato, a gente quer entregar o melhor para os nossos alunos, né? E acho muito bacana você estar aproveitando a oportunidade, né? Aqui no seu canal, para estar transmitindo isso que você viveu, né? Algo tão bom, que trouxe tantos frutos aí para você, para os seus seguidores, né? Para a galera que te segue. E deixar para vocês que estão nos assistindo, essa reflexão. Acredite em vocês. Faça a diferença, né? A educação, ela é muito importante. Infelizmente, no nosso país, nós não temos muito essa visão, né? É um país que não aposta na educação, mas nós podemos apostar na gente. E aí, não depende do país, não depende do Estado, não depende da nossa ação, da nossa atitude. E aí, eu convido cada um de vocês a aproveitar essa super bolsa de estudos aí, de 40%, né? E fazer a diferença na vida de vocês. Obrigada, viu, Elayne? Obrigada a você, gente. Eu quero agradecer, aproveitar a sua presença aqui, né? Agradecer a Onisizumar por me permitir esse crescimento, né? De dar o primeiro passo. Vocês estavam sempre lá, disponíveis para me ajudar nesse meu crescimento, nessa realização de sonho e nada disso seria possível se não fosse a Onisizumar. E, assim, eu decidi, então, mostrar aqui, fazer essa live em parceria com a Onisizumar, que é para levar para vocês também essa noção de oportunidade, né? Porque eu tive essa oportunidade e eu sei que não foi fácil seguir adiante. Então, você chegar a conhecer a faculdade, saber que existe uma faculdade à distância, às vezes, não é tão fácil. Eu tive que pesquisar. Então, eu estou trazendo para você aqui para gerar esse conhecimento. A partir daqui, você pode, então, saber que existe a faculdade de Onisizumar, existem os cursos EAD e lá você pode, então, realizar seu sonho, assim, igual eu realizei, gente. E, assim, indico muito, tá? Foi... é... mudou muito a minha vida, gente. Estou até emocionada, desculpa. E é isso, gente. Obrigada, Aline. Obrigada. Obrigada a todos vocês que explicaram com a gente aqui até o final. Não esqueçam do sorteio, tá? Até o próximo vídeo aqui no canal da Nivlog. Tchau! Tchau!